Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Eu fui na... como é o nome daquela loja que era de carro? Ai, me deu até um branco agora, na Lamborghini, aqui na vida da Europa, entrei, me trataram muito bem, só que não deixaram eu gravar, falaram que não pode gravar nem tirar foto, os caras cabeça de ovo, porque eu ia fazer um jabazinho pra eles, não que eles precisam de jabar, porque uma Lamborghini ali, eu perguntei, uma nova, que eles me mostraram, estava 3.6 milhões de reais, uma Lamborghini. Nos Estados Unidos, você consegue comprar uma ousada por 100 mil, 120 mil dólares, mas é muita coisa. Daí, depois, tem uma outra loja, onde eles fazem... é... vidro à prova de bala, como chama? É blindagem. Blindagem, blindagem. O cara é muito sangue bom, então, inclusive, ele vai pra Orlando no final do ano aqui, então, muito legal. E cá, ó, é assim, ó, vou falar pra vocês, São Paulo é incrível, é gigante, olha o tamanho desse ônibus, isso aí não parece um trem, ó. É bem grandão São Paulo, e você vê uma diferença da onde que eu tava, por exemplo, aqui nos Jardins. Então, eu venho nos Jardins, eu vejo um São Paulo diferente, vou na Paulista, bacana, 9 de julho, legal. Daí, começo a sair fora pros... subúrbios, o que chama? Subúrbios, Zona Norte. Pra Zona Norte, Zona Leste eu não conheço, mas pra Zona Norte, é um outro mundo, cara, é um outro mundo. Cabelito que mora no ABC, lá no ABC onde o cabelo mora, mano, mó quebrada, tô zoando, não quer... Olha aquele cabelo aí, né? Mas é que a gente vai na casa do cabelo sábado, na quebrada. Olha, muito legal, cara, tá com muita saudade desse trânsito, desse monte de prédio que eu não vejo. Muito, muito legal. Então, uma coisa que eu gosto de mim, que desde criança eu sou assim, eu posso chegar aqui, aqui na... Será que zona que é essa? Aqui no centro, aqui na Avenida Europa, onde for. E eu entro na Lamborghini. E posso chegar na favela, como também tenho amigos de favela, tem muita gente. A maioria das pessoas de favela são gente boa também, entendeu? E eu, é a mesma coisa, é o mesmo Paulo Paternes, e eu trato as pessoas exatamente iguais que isso. Foi minha mãe que ensinou, não foi, mãe? Foi. Todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas... A sua situação sócio-econômica. É isso aí. E lembrando uma coisa pra vocês que estão na melhor e pra vocês que não estão tão bem. A tua situação financeira não define quem você é. Porque eu conheço muitas pessoas boas, ricas, muitas pessoas boas, pobres. Da mesma forma que eu conheço uma meia dúzia de ricos, chato pra caramba, que se acha. E eu conheço também mais de meia dúzia, que é a minha vida. Eu conheço milhões de gente pobre, que é chata pra caramba e se acha também. Não, não é? Então, lembra, quem você é é muito mais importante do que quem você tem. Embora vocês falam... Você até vira pra lá, né? Embora vocês falam assim que no Brasil, não, Paulo, é aparência. Na verdade, é a cultura do brasileiro que você tem que ter um tênis bonito. Quando é pobre, tem que ter tênis. Quando é rico, já tem que ter um carrão. Um morar no bem. Mas isso daí é tudo... Isso a gente vai deixar pra trás. Isso que é interessante você parar pra pensar. Todas essas coisas, nós vamos deixar pra trás. Tanto o pobre, quanto o rico. O que nós vamos levar pra gente é quem você é. Você quer lembrar do Paulo Paternos como? Um cara filho da mãe ou um cara gente boa? Eu gostaria que as pessoas se lembrassem como um cara gente boa. Então eu tento ser essa pessoa, pras pessoas gostarem. Da mesma forma vocês, independente de dinheiro, eu quero lembrar de vocês como? Quando você morrer, você quer que um monte de gente vá no teu velório e fale Nossa, fulano de tal era muito gente boa. Pessoal do bem, que ajudava. Quando não ajudava, pelo menos não atrapalhava. Que já é uma vantagem. Ou você quer que a pessoa vá e fale Putz, lembra do Paulo Paternos? O cara se acha, metidão, blá, blá, blá. Se foi, melhor ele do que eu. Tipo, sei lá, alguma coisa. Você entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Claro, com certeza. Então, o que a gente tem que deixar aqui São coisas boas, que isto vale a pena. O resto do material é gostoso de ter. É gostoso andar num carro novo. É gostoso você morar bem. Não tem nada de errado com isso. É muito bom ter dinheiro. Deve ser, né mãe? Deve ser muito bom ter bastante dinheiro. Olha aqui, ó. Fala, mãe. Como fala? Minha mãe quer falar agora. Não, eu queria tanto ser pobre um dia. Um dia. Porque todo dia, vou te contar, cansa. É verdade. Olha que bonito esse túnel. Como que é o nome desse túnel? O nome é Júlio, né? Passa aqui. Então é isso, galera. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. E veio com esse negócio na minha cabeça. É porque de onde eu vim agora. Que é uma realidade muito diferente da realidade da maioria dos brasileiros. Então me veio esse pensamento. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é. Independente da tua situação financeira. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que pensa no próximo. Seja uma pessoa agradável. E lembre-se. Hoje a gente tem. Amanhã a gente pode não ter. Da mesma forma que hoje a gente não tem. Amanhã nós podemos ter. Então é isso aí. É isso aí, mãe. É isso mesmo. Então é isso aí. Não importa o que você tem. Não importa quem você é. É isso aí. Não importa o que você tem. Não importa quem você é. Se você é uma velhinha chata ou se é um menino legal. Tá bom. Então valeu, galera. Beijão. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Fala tchau, amanhã. Tchau. Falei tchau, amanhã. Tchau, amanhã. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.